O Micron pôs uma mensagem no fórum a dizer que no sítio... O Micron pôs uma mensagem no fórum a dizer que no sítio... O Micron pôs uma mensagem no fórum a dizer que no sítio... Não se esqueça da mira. O Micron pôs uma mensagem no fórum a dizer que no sítio está no fundo... Eagl, estás aonde? Spawnaste aonde? Spawnaste aonde, Eagl? Para ali, para cima aonde? Então... Precisa de uma mochila, caralho Está lá? Ok Pronto Carga, não tenho que ir Não, 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 deixa, eu tenho um redote Vai dar ao mesmo que essa Vai dar ao mesmo que essa, obrigado Cardos Não, não Não é diferente Deixem prece addresses Olha isso Tenho os fornos ao contrário, ô caralho. Fala lá. A verdade? Eagles, fala lá. Eu testo um dos... A verdade? Eu testo um dos... Tens lá. Tens lá. Tens lá. Tens lá. Tens lá. E aí 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 É que se quiseres tem que o Nuno tentar coordenar com eles não sei se eles vão ter disponibilidade Tem sempre tanto que fazer O Black não vai vir? O Moleque está aqui? Não o Dark Ah o Dark vem um bocadinho mais tarde Vem um bocadinho mais tarde É só para dizer que não estou com o Lodato de Smartphone Sim, sabemos Porquê que o Mago está na nossa equipa? Ah boa pergunta Ele se calhar também não sabe Calhar o Sneak tomou a mesma decisão que o Big E agora o Sneak mandou uma boa para a Charlie Vou ver se Se entra na linha Se entra na linha Carlinhos, eu não te vou curar se te aleijares Eu quero meter o requerimento Para da próxima vez que eu precisar ser spotter Não ter que mudar para a 556 Ah isso é que o teu É que o Pedro E que o Dark Exatamente Deves ter que pedir transporte do Pedro ao Joss Por isso eu vou meter o requerimento O Mago ainda não se apercebeu que está na Ele deve estar a fazer o login Se calhar ainda não se quer vir Ah já ele já me respondeu Eu acho que ele tem aquele nome E não sabe do que é que eu estou a falar O que? É que o Mr. Mago é o vilão do Inspector Gadget Não o Mr. Mago é um personagem Aquele tipo ceguinho Do Bugs Bunny Não é nada caro É O Mr. Mago tem um chão próprio Ele não é Ele não é lacaio Do Inspector Gadget É aquele que parece que é cego Ceguinho Ainda no outro dia vi um filme a falar sobre Um vídeo a falar sobre essa merda Então é o gajo do vídeo que estava errado Admiras-te? Pois pronto O gajo do Inspector Gadget é o Rol É o do Rol É o Gajo do Gato É o Gajo do Gato É eu aqui a jogar a arma luz e a falar de... A sério O Reguenga Estou sinceramente a pensar Manda ir já ao Planador Ou se mande quando estivermos já a caminho Ou se não se mande Ou ele não mande sequer Eles agora Do momento tem um Ellie A sair da zona da Alpha e da Bravo Sim, ainda não adianta estar em transportes Ah, não Diz-se Vamos superar Não vamos nada Olha, Carlos, eu acho que hoje podes deixar o AT4 aqui no carro Não precisas levar Quem? O AT4 Leva, 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 leva Leva, leva Temos lá um BMP Podemos ter o Abdal caído Para alguma razão O Ace não vem Não, o Ace não vem há mais anos Pode não ouvir Todas as emissões que temos tido até hoje Têm 20 tanques Portanto, se tem lá um BMP Ou quase que após também há um tanque A questão não é essa A questão é que eu estava a pensar Em fazer uma mescada ao tanque Com o AT e com uma bomba no chão Pois, minas não temos O Ace não traz Minas ou bombas Perguntei se havia minas Não, não, não Não se trouxe daqui o fardo Não, a cena das minas Black, a cena das minas Seria para pôr aqui Ou esta estrada É que liga à capital Tiraste o Dá, mas eu queria fazer a mescada Ou aqui Ou seja, quando fizéssemos o ataque aqui Ele viesse Ou então, quando fizéssemos o ataque aqui Fazíamos a mescada aqui Se isto se leviesse sempre pela estrada Sim, sim, sim Olha, posso dizer Qual era mais ou menos a minha ideia Era equipa Vermelha aqui Equipa azul aqui Equipa azul aqui Não estou a ver Como nas árvores Enquanto isso A vermelha Ou daqui Ou avança mais E abre fogo para aqui Oh, José Posso adiantar uma coisa? Contem, nós não tivemos a noção Espera aí Esta patrulha O Eagles View Que já estão a fazer este trajeto aqui Ok Também Porque depois o ataque é para ser feito a emboscada cá em baixo Isto é Os gays Provavelmente vão todos subir E... Ah, os azuis rebuam e depois irão ter que fazer este trajeto também E os vermelhos por aqui e vamos para baixo Dá para ir sneaky sneaky porque isto é muito mais baixo e acredito que é muito mais baixo e dá para entrar por aqui Eu não estou a ver marcação Não, não, desculpa Grupo Xenão Ah não, estás bem Ah, está bem, está bem Estou em Grupo Xenão Estou em Grupo Xenão Estou em Grupo Xenão Estilinha Preta Acredita que dá para entrar na cidade Se a única coisa aqui é a patrulha de seis Mas desde este aqui Isto aqui é um declive e a gente consegue se proteger muito bem Se começarmos a dar fogo ou mesmo para dar fogo para eles O único problema é o BMP Eu por aqui Quase certeza que vamos lá fogo Está bem que temos aí o vosso apoio Pronto, a minha questão era esta Era se os gajos saírem todos aqui do sul E começarem a levar muita merda É recuar Pois E dar a voltinha Eu não sei porquê Tenho quase certeza que quando a gente chegar aqui Se houver inimigos Se houver fogo logo aqui Mesmo com silenciadores O BMP vai dar o que subir Não sei porquê Mas pronto Se não subir Eu Nem eu ia entrar aqui Eu ia dar a volta Tinha que caçar logo o gajo E começava de ser por norte Joss Joss Eu vou ser azul ou vermelho Pois não sei ainda Vem o Pedro Joss Oh moleque Também podemos fazer uma coisa Que é Depois confirmar que isto aqui é tranquilo Fica azul aqui Enquanto a vermelha vai-se logo manobrar para cá E Joss Diz-me uma coisa rápida Aliás A azul até pode abrir fogo primeiro Quando a vermelha estiver posicionada aqui Para depois Se os gajos Começarem a vir para cá A vermelha Apanha-os de lado Inclusive o BMP Como o Adalco está com vocês Em caso de Joss Joss e Black Diga-me uma coisa rápida Antes do Pedro entrar Querem que ele traga Cloudout na base Calhar Estou mais indicada para o Black Aqui Aqui Marksman é o suficiente Não achas Eagle Também concordo Neste momento E tem fogo mais rápido E tem fogo Capicidade de fogo mais rápido Marksman é o suficiente Ele que não se esqueça Que for Night Vision E mira para ver Uma mira para ver à noite Quer dizer que vamos ter que marcar Uma LZ aqui A Norte Ou a Oeste Não tem aqui de Charlie Transmita Ah Oeste Liga-me vem aqui mesmo Para a Copa Hã? O Pedro não vem aqui Para a Copa porquê? Não O Pedro nunca jogou à Sexta Nunca veio aqui? A Copa? Não Porque temos Porquê que eles não fazem a LZ aqui? Ah é Estão a falar aqui Norte da Copa Ok Sim A Oeste da Copa A Oeste da Copa Não tem Ah ok Ah Foda-se mesmo Já se precise de uma LZ Para o Pedro Oeste Como ontem Claro Diz para o avião Virtus League Up Fónix meu Só há dois vermelhos Porra Nem ByGods Nem o Ace Nem o Sentry Fica o Carlos E trabalhamos 3-3-2 Seca ou metes o resto Isto é assim Depois Depois Se a equipa Não Vai o Inglis para os vermelhos E vem o Inglis para um E o Pedro para o outro Então os Azuis vão ter que fazer Limpeza Olha o ICB aí O ICB aí O ICB aí Entrou agora no ar Vê-se o Carlos Martins Quer dizer que não O que ele me disse Caralho Mas o que interessa É o que ele me disse a mim Mas eu não quero saber disso Já tornamos a morrer Tanto o Carlos Qualquer dia Chateia-se que a gente A gente o chateia tanto Ele é um moço Querido e fofinho Mas moleque Achas que Mandamos um planador A nossa frente Ah tudo que posso ajudar Eu não consigo Eu acho que é uma boa ideia Não era má ideia Pelo menos para saber O que é que está lá Para ir a 500 metros Da altura Muito mais Acho que 500 metros É o suficiente Eu lembro Quer dizer Já há muito tempo Que eu não faço As minhas missões de Zeus Mas eu lembro Que quando punha planadores A 200 metros Os gajos ainda Spotavam Alguns A 500 Ninguém Nunca ninguém Spotava E já foi Há muitos tempos Eu acho que se eles fizerem 700, 800 metros Com o motor do planador Desligado Está a 5 estrelas Eu faria um bocadinho Eu faria um bocadinho mais alto Para não corrermos o risco De pensarmos que chega E depois não chega Eles também devem saber Essa merda Digo eu Opa Sabem sabem É a especialidade deles Pois Também marcar LZs LZs ao lado De uma área de conflito Também deveria ser A especialidade deles De recusarem Aquela LZs e também não dizem nada Deviam ser os primeiros a dizer Uma base inimiga Mas hoje Deviam ser os primeiros a dizer Não Não quero Aquela LZ Não Joss Não podes atirar cupas A A força aérea Então Amigos Aquela linha vermelha É o percurso que a patrulha está a fazer Ok Mais coisa menos tremou-se Para terem uma ideia Tremou-se Quero um tremou-se Por acaso O que é isto lá? O que? Conta uma luz por cima Foi travou-se Ou foi merdas a arrebentar Parecia várias Não ouvi nada Em termos só Senhores militernos Estão uma merda vilha Caindo toda hora Pessoal Se houver problemas A meio da missão Baixas importantes E coisas do género Tem o objetivo 1 Tem Para regrupar Se tiverem que recuar Eu vou vos começar a bater Caralho Porquê? Porquê? Não se atrapalha Nós rangers Nós gorrinos Nós gorrinos A questão aqui é Isto às vezes é chato Não dá para ver bem o verde Ah sim senhora Seja velhinho e maricoso Não gosto do Sporking E sou eu Ninguém queria O que aconteceu aqui? O que é isto? Ah Ora bem O Ace vem e vem Entretanto eu diria O Pedro já está no ar O Ace O Ace O Nuno Sabes O Pedro está no ar Ou é? Enganado Ele deve ter tablet Já agora Já não ser o base indicado É o 8 Caso aconteça alguma coisa Ao nosso radio operator Ele pode ser o backup radio operator Poxa que estás com ele Às costas Então o Eagles Vai já para a equipa vermelha Para a vermelha Pois, exatamente Erlinds Vermelho também O que? Oh não Veio o Ace Não é? O que? Não Vais azul Vais Vais azul É Azul 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 É para também termos um AT Em cada lado Faz sentido O problema é que eu só tenho um tiro Eu tenho dois Não interessa Só precisamos de um tiro Abidal Não estás na equipa Moço Saíste da equipa Para mudar a cor Não Ele está Não Parecia amarelo Caralho É vermelho Foda-se Que anda boboadeiro Olha Vem o Baigotes também E Nós Nós hoje Não podemos mesmo arrancar Sem ter toda a gente Connosco Porque não há lá Drops ou nos ao pé A não ser que larguem Sem paraquedas Há paraquedas Então Agora há um ETA Da Falcon Com o Pedro Ainda não O Pedro é capaz de estar no Arsenal A tirar uma mira com o Night Vision Se houver Ele tem Aqui tem Ele diz que aquele na show Não funciona com o Night Vision É diferente Ele não entrou Ô Pedro Ô Kenga Pede a ele para trazer uma mira para mim Não pode Pode? Pode? Não pode? Ele me fechou para lá Ah, mas o Pedro não está em câmara, meu Ah, eu quero ansias Pede ao comando Se ele pode trazer uma mira para mim Estou eu a dizer que ele não pode, amigo Senão a gente já tinha trocado Oh Black, da próxima vez quem for lá Eu vou tomar E depois eu entro nos eus e tiro Mas só souberes Pronto Mas eu vou sempre saber Eu olho, povo, tudo o que vocês têm no corpo todos os dias Mentira Oh, diabo Isso aí vai só de privacidade Alticlarece Junta aqui dentro Tens que ir à caixa do resto de chão Então, Peter, o que é que eu tenho a mais que não devia ter? Não me faças entrar com uma de mini e ver o que é que tens É simples Pedro? Se andas com alguma coisa que não deves ter também é fácil Eu peço já ao Zé para ver o que é Eu aquilo que diga às outras equipes Ah, mas o que é que se passa com esta arma hoje? Não é só para os outros Ah, ele se calhar tem o lagar O androide Se calhar tem o outro ainda mais pequeno que o androide Não, o androide eu recebo mensagem Eu sei, eu também recebo mensagem É o microdagger, se calhar, que ele pôs Ele, como pode ir, os ricones são os únicos três gajos que podem ir à lagar dera quase Não sei o VTS, que vítima é? Foi Outra vez Perfeitos do costume ou nem possível? Não, a gente não sabe se é Quem é, se aquilo é com VPNs Por mais bans que a gente dê A malta arranja outra VPN e Faz o mesmo outra vez Venho já que vou ver se já está ligado Não está, Peter Não está, dá erro Mas também agora É, o Micron estava a dizer quanto está, não pode fazer nada E o Rising, que teve um jantar da empresa também É sempre nestes dias, parece que sabem, há agendas Muitos jantares de empresa É, nós estamos com o Micron Solicita que eles voem baixinho, ô Nuno Perguntei ao Bygods se ele demora Vamos fazer a perímetra em LZ O Bygods ainda está a entrar agora Será melhor eles para esperarem lá? Não, não, eles já arrancaram Agora já arrancaram Ou ele esteve aqui connosco O Bygods foi eu a estar aqui Só, vai, o Alta estava aqui Não, vai, o Alta estava aqui Não, agora estava aqui Só, vai, estava assim A semana passada, ele estava cá Ele, conto muito, vai ter que tirar a frente e colocar outro Ele, comenta a arma às costas E, por cento de durares Não, 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 não Está mal, não, não Está mal, não, não Está precisado Vou ter que ter que pôr ele pro LZ Agora? Da noite falta-nos uma merda essencial, que é granadas IR. Foda-se. Vou atirar a 100. Ah, eu me pus. Olha, eu sugeri a desligar-te isso ao Joss. Então? Eles têm Night Vision. Mas é agora para LZ. Ah, eu não queria que os bots vejam os lasers e essas merdas. Eu não digo nada. Mas pronto, liguem todos os trocos. Tem que ser só para fazermos ali de pista de aterragem. Vamos lá então. Fazer ali um quadrado grande. A oeste. Oh Eagles, como é que se liga isto aqui? Fazes equipamento e atatos itens. Eu por acaso... O meu não sei porque é que não está a dar. É isto? Não. Equipamento, atatos, não é? Yeah, atatos itens. Atatos itens. Atatos itens. Ah dai, está ali, está ali. Já estão todos. Ah, não estamos lá. Está ali, caramba. Já são uns pirilampozinhos. Pois, foi aquilo que eu ouvi há bocado também. Muito bem. E eu ouvi o Salazar na sede e o tanque não conseguia. Alien, click, a sudeste. Peter, a noroeste. Moleque, a sul. Eagle, a este. José. Redala, sudeste. Tchau, tchau. O queimado, agora recuar. Pedro, agora para este. Aqui para a copa. Eu ainda estou a buscar. Pois, a minha também desapareceu mesmo. Desapareceu-me o caralho do, do Strom. É alguém que está a mexer em coisas que não sabem. Ela simplesmente desapareceu do equipamento. Já é muito mal. Olha, estou de boina e vou ficar. Ah, não está a mexer. Está de mal, esta é a boina de cavilar. Olha, esta mira não é compatível com o Ace, portanto não prometo nada. Não vais-te esperar muito mais de 300, 400 metros. Está para ver ou não é que começa. Dá. Toca a range card. Este saco de areia mantiveram-se? Claro, claro. Fui. A range card só começa a dar valores negativos a partir dos 600 metros. Está-se lá, Bagodes? Estás chegando. Tu me trouxeste capacete, Igor? Não, não vou-te as cartas. Estás-me a ouvir? Ah, já te vi, já te vi, já te vi, ok. Toca aqui o programa das festas. O Bagodes vai a vermelho, já se diz. Não tens capacete? Oh, o meu capacete desapareceu. Está na swing. Está na swing. Desapareceram os trovos, desapareceu-te o capacete. Está na sling. Está na sling. Mas eu não te quero dizer. Estás-me sinto. E o meu está na sling? Deixa ver, Pedro. O teu? Não. Não. Não tenho medo. Eu já era que tinha capacete. Tens uma boina. Estavas a boina. É a boina que quer velar, não faz mal. Olha, Pedro, se quiseres tens aqui um bonieto do Dorp. Ah, por isso leva a boina. Já cá está. Olha, precisas nos aeroplagos. Eu tenho aqui acho, Pedro. Tenho. Por que é que não vias de jogar assim? Ah... Não porto na mochila. Ontem... Ontem... Estava a escurecer, portanto é normal que... Já tens os aeroplagos, Pedro? Já. Ah, sou preciso tenho aqui a mais, Pedro. Ah, já tenho, já tenho. Olha, tu que não vieste ontem, eu pulho. Ela ama num estante, num estante mesmo. O material é que falta. No primeiro andar tens ali uma caixa que deve ter algum material médico. Ok, obrigado. E cá em baixo, espera, espera. Ah, espera, espera. E cá em baixo, aqui em baixo, tens... Silenciador. Falou-me cada vez. Eu vou lá acima então. Vai buscar o silenciador aqui em baixo, primeiro. E o que é que vamos fazer? Aqui é o silenciador. É a carta das ações. Abriu-me. Ok. Tens equipamento extra. Não podes precisar. Sim. Até ao objectivo 1 e 2. Nós fizemos a observação ali à... A cidade de Chipol, que é a cidade que nós vamos ter que hoje... Atacar para depois cortarmos as... As artérias que vão andar aí, Sevor, Que há de ser um objectivo mais para a frente das... Das três equipas. Basicamente, a equipa vermelha... Se não me engano, vai proteger a linha... Vamos proteger as duas. A linha azul. A equipa vermelha vai focar no objectivo 1. A equipa azul vai para o objectivo 2. Ontem só conseguimos avistar uma patrulha de 6 gares, Que está a fazer mais ou menos o curso ali. E o PMP no cruzamento em baixo. Vamos tentar aproximar-nos do máximo sem ser detectados... Black. Oi. Como é que fazemos? Então a azul... A azul depois vai ter... É mais ou menos isto que eles estiveram a falar. A vermelha vai ser... Oh cara, se eu tenho esta merda... A azul vem aqui ao objectivo 2, mas depois recua para o objectivo 1. Sim, sim, sim. Enquanto depois a vermelha depois faz este trajeto, é isso? Exatamente. Nós podemos ficar um bocadinho mais recuados, se quiseres, antes de avançarmos para o objectivo 1. Ou então podemos avançar como fossem até meio caminho, para vocês avançarem depois até o objectivo 2. Quando vocês limparem o objectivo 2, a gente começa a avançar para o objectivo 1, vocês recuam... Ok. E a gente avança para o objectivo 1, vamos trabalhando assim. E... E... Pá, vocês depois vão ter que dar suporte a nós. E a gente vai ter que logo preparar o AT. E se falharmos o tiro... E acabou. Veja, afinal sempre era do disco, não é? Sim. Vamos ter que andar ai... Ok, mas o... Mas o... Mas a cena é... O plano A é... A azul ficava aqui, vocês desciam para esta linha preta... Isto é... É um jogo de luz. E depois aqui, preferes que nós comecemos a abrir fogo... Antes de vocês... E depois dependendo da reação deles, vocês então avançam... Ou preferes que a gente esteja aqui só como suporte, que eu acho que também não tens grande visão... Para isto tudo, mas... E... Não temos, não temos. Não temos, não temos. E... Ficamos aqui só como suporte e vocês atacam logo por aqui. Pois, a gente avança para aqui, depois começarmos a atacar e vocês baixarem também. E darem apoio. Pode ser assim, não é? Assim que começarmos o ataque, possivelmente vocês deixarem um pouquinho e conseguem dar apoio. É hora de acabar, não tem nada de hora de acordar. Ok. São coisas completamente destituídas e diferentes. Mas eu acho que a gente também tínhamos que ver se isto tem alguma coisa. Eu penso que não. Para mim e para toda a gente. Mas sim, fazemos isso. Sim. Ou ficam aqui, ou aqui a meio. Aproveitam para dar mais uma vista de olhos lá para baixo. Ah, é, é. Vocês avançam até ali. É. Alguma coisa a gente dá suporte rápido. Vamos a 200, 300 metros. Vamos na viagem. É? Vamos lá cá. Vi. Vamos lá. Temos que ir por andar. Vamos lá. Tá bem, tá bem, tá bem. Nos amigos. Vamos por aqui. Tá pronto para seguir, tá Joço? É isso. Estão a pontos da rede. Vou relembrar outra vez antes de sairmos, atenção aos lasers, que os gastei em Nightwish. O Carlos não vê os lasers. O Carlos não é da... Ah, o Carlos não é, ok, está bem, ok. Não, não, mas as coisas aí não vêem os lasers. Então... vai o Ace, vai o... Vai o Ghost, Andal e Galeo. Ou um Yard Strobo. Mandas um Yard Strobo. Lá não mandas nada. O pila de cabra aos olhos. Ligas o laser da ar. Regenga. Sim. Questiona a Falcon da possibilidade de um planador. Por se puro chipol. Ok. Joss, vamos andando, ou não? Ah, sim, sim, que nós... O plano dourados é mais rápido. Nós devemos estar ainda no meio do caminho, quando o plano não estiver lá. É esse que tens o GPS, não é? Yep. Conseguires a linha azul então. Bora. Falcon, Falcon, daqui Charlie, escuto. Toma-te do ponto da Azul, oh Pedro. Faltam daqui Charlie, para anunciar a possibilidade de um planador como elemento de recorde na nossa área de operações, escuto. Carlos, atrás do Pedro. Oh, Beigordes, é a minha frente. Aí se dei um compasso... um compasso de espera. Oh Pedro, peraí, pá! Pedro! Deixa os vermelhos passar à frente. Você és o primeiro do azul, mas é atrás dos vermelhos. Segue, segue, Beigordes. Chose, é negativo. Estão a dar... Recon ao fibra. Azuis, on the move. Abzali, Abzali, Beigordes, onde é que vocês estão? Estamos cá à frente, o Ace acho que não está a ouvir. O Ace, não é que vocês estão a ouvir, ou é? Tu! O Ace, não está a ouvir, ou é? O Ace, está trancado o veículo. É negativo. Sim, não estava a falar porque o... O Alec mandou um compasso de espera, sabes? Ah, eu não ouvi-se, não? Ah, faço aí um compasso de espera, um momento. Eu acho que não estás a ouvir pela rádio. Tu! O Ace, não. O Ace... O Ace, não. O que estava na... Desculpa, estava na... O Ace não. Já agora, um rápido radio check. Estamos todos? Estamos todos. Estamos todos. A verdade está. Vai, Gotes. Podem seguir, Rados. Vai, Gotes! Vai, Gotes! Vai, Gotes, estás a ouvir a rádio ou não? Tu, mas ele fez o radio check. Quem fez radio check foi o Ace. Não, o Vai Gotes fez. Vai, Gotes. Vai, Gotes. Não estás na 100. 130. Estou-me a ouvir. E estás assim de lado. Epá, desculpa, era o micro. Desculpa. Não, mas estás aí de lado. Desculpa pela mão da coluna. Reds, on the move. Ouro. Azuis, on the move. O Jorge? Sim. E já aparece as minhas famosas radio check com o micro embutada. Sim. Haha, yeah. Preciso de comprar um micro novo. Não, eu mudei para adicional. Tirar o... Para deixar de ouvir voz do Salazar e deixar... Esqueci-me. Terças-feiras. Formação de RT... De rádio. És bem-vindo, Ace. O esquecimento não tem a ver com desconhecimento. Atenção. De rádio. De rádio. Não há nada. Um. 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 Ah, e não há aquela limitação de separação? Não, não, não é assim, não. Pelo dia não arranjaste a Unimog também. Ah, só duas rodas. Ah, tá bom, chego. Agora foi milagre. Joss. Ah, escuta. Não fizeste o briefing no fórum, ou não? Negativo. Ainda bem. Ainda bem, esquece que tu foste lá a se quer ver. Pá, eu cheguei agora. Estive lá à tarde, não estava. E eu, é isso, vai-te bichar-te os mentores do caralho. Não cheguei agora. Tu disseste que não vinhas. Era provável para um dia-se. Já o Carlos estava a chorar, caralho. Tu disseste-me a mim que não vinhas. É, rapaz, tem um compasso de esfera. Estou cansado, tenho que recuperar o fogo. Ok, valeu uma hora. Ok, valeu, meu nome. Não fiquem no aberto. Agora que estamos longe da AO, podemos continuar progressão assim, mas na zona da AO, pá, eu quero que vocês façam como os macacos. Vão de galho em galho, usem a natureza a vosso favor. Portanto, vão-se encostar, encostando de árvore em árvore. Não passem assim no meio do nada, sem ter uma cobertura. A AO é decidir a seguir à estrada, antes da estrada, como é que é? É, vamos passar por uma clareira, antes disso. Não, não, isso ainda é muito longe. Pá, quando digo na AO, tipo na área... A partir da estrada, é a AO? Sim, sim. Podemos seguir aí. Pronto. Quer dizer no move? Blues a avançar também. Olha, agora que reparei, mudaram os Night Visions? Não, eu estou em fullscreen. Desliga, desliga. Não faças isso, não faças isso, não faças isso. Deixa-te lá como está, não deixas. Aproveita. Aproveita que eu fiz isso e agora arrependi. Também eu. E o Joss também. É pá, fazes o zoom e ficas em fullscreen. Falta ter só um espassamento. Falta até só um espassamento. Ok, é claro, era muito menos a partir de agora. Adal, vais com o passo mais lento. Vou, vou. Ah, civil, civil no meio da coluna, civil no meio da coluna. Alguém não está a ver os flancos. Qual é a posição? A cobertura, Carlos. Olá, senhor. Olha que filha da puta, é capaz de contar aos gajos o que é que se passa. Oh, Jos, olha que ele pode levar a intel para os gajos da cidade. Claro, cuida para a sua. Yep, nice. Vou pôr no saco, bom tiro. Acabamos disso com civil, foi? Não, acabámos de eliminar uma hipotética que está a estrapear na nossa missão. Shhh, ninguém viu nada. Espera aí que eu vou pôr num saco preto que a noite ainda se vê pior. Estamos sozinhos, no meio do mato, ninguém viu, ninguém ouviu, se passa nada. Estávamos a comprometer a nossa posição. É, por acaso ia pedir para alguém o abater. Oh, pelo menos ia pará-lo para prendê-lo. Está tratado. Podemos... Vou voltar à coluna. A culpa dele não colaborou, é isso? Sim. Como sempre. Se alguém perguntar por um civil, ninguém viu. Não sei que nunca... Está bem escuro. Ninguém tem que saber, Jos, não pode saber. Ok, voltei à coluna. Desculpa, Carlos. Ok, vou cá andar. E relembro, estamos a andar para a frente em coluna, mas não se podem esquecer dos vossos setores. Não é andar para a frente e só olhar para a frente. O gajo chegou a parecer dos arbustos, está má. Ele tinha noite de pijão? Não. Não. Mas eu falei com o gajo e assim que comecei a falar, ele arrancou a correr na direcção da cidade. E como o capitão esta tarde esteve a fazer uma missão qualquer em que os civis levavam o Intel para os gajos mau... Continua a dizer que não é impossível. Não sei o que é que estás a falar. O Carlos esteve meia hora a correr contra um tronco de marvo. Bom, dami. Espósito que era importante a cima para um tronco, e isto dá 15 minutos entre todos terem luzes. Vou chegar à estrada. Estou aqui a abrir a porta. Taggart. Estão com a corrida normal. Estou cada vez a ficar mais longe de vocês. Carrega duas vezes no C. Deve estar com aquela cena da mira. Que te faz andar mais devagar. Não, eu carreguei duas vezes no C. Para ter o passo mais... Para não cansar. Estou a ouvir veículo. Estou a ouvir helicóptero no ar. É ali no ar. Sol. Fogon. Correção. Oeste. Afirmativo. Oeste. 800 metros. Estamos friendly nosso. A vida de sul. Perdido. Alguém? Fio, fio, fio. Perdi a referência à frente. Já estão os botes que aconham aos saltos. Bora. Bora para a gata. Bora. Bora. Então e os azuis? Já passaram? A partir de agora, arva arvo. Os azuis não passaram. Ainda não passamos. Ainda não passamos. Os azuis ainda não passaram. Estou a fazer proteção. Desculpa, o cacete tinha passado. Não só passei eu. Carlos, agora é o you. Já passou as trevas. Eu passei. Baixei eu passei. Viste que foi melhor ontem. Vês dois a passar. O último a passar. Vai ir. É o último. A árvore não chega para dois. Hã? Chega? A árvore não chega para dois. Somos merguinhos. Agora somos. É só para não dar muito spread na equipe. Eu cheguei primeiro. Não sei como é que é. Já se primeiro no troco da árvore. Já lá está vendo. Começar a mijar na árvore. Para marcar território. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim Pedro, ainda. Mais um pouco. Continua a seguir a linha das árvores. Atenção, tenho contato. Visual, certo? Visual, neste momento, tenho contato de observadores sobre o ponto 1. Ou seja, tenho vigias que estão a observar o ponto 1, não no ponto 1, no objetivo 1. Mas Redes, parem à frente. Dá-me indicações, eles estão a ver o quê de onde para onde? Só um momento que estou a ver, estou a tentar observar, estou a tentar ver exatamente qual é a posição deles em relação ao objetivo. Pedro, ou este agora? Isto é descampado aqui. É, foi por nós passamos. Ok. Parece ser um roadblock. Ok. Tenta fazer uma banana para norte. Pelo que consigo ver, é exatamente no cruzamento entre a estrada que passa pelo objetivo 1 e a estrada que depois segue para este. em uma espécie de roadblock. Onde eu marquei atualmente? Um quadrado vermelho. Afirmativo. Neste momento eu tenho confirmação de dois tangos armados. Já estou a passar norte-sul. Só vais abrir fogo se eu te pedir. É isso. Eagle. Aguenta aí. Break, eu tenho o Dark, sul, a norte da nossa posição. Estou a cerca de 0.2 Km. Ele está a norte do objetivo 1. Está a 250 metros do objetivo 1. Estás a ver o meu X marcado na linha vermelha? Se estivés perto dessa linha, junta-te com o NOSC aí. Estás a ver para lá. Vou vir a celular. Segue até a cruz. Deve estar aí mesmo ao pé, mas pronto. Estou no X. Eagles, tu dizes que os gajos estão aí a vigiar o objetivo 1. É isso? Posso afirmar que eles estão a fazer um roadblock no escurozamento. Agora, eles devem ter algum tipo... É capaz de terem algum tipo de visual do objetivo 1. Ah, mas quando tu disseste que eles estavam a vigiar o objetivo 1, o que é que eles estavam a fazer para estimar-se? Estão virados para o objetivo 1, basicamente. Estão virados para lá. Não significa que estão um gajo de binóculos a olhar para o objetivo 1. Estou aqui, estou aqui. É a hora que estás na minha posição? Estou a dar para chegar ao X. Estou vindo de norte. Estou vindo de norte. Eu já estou full charge. Joss, tenho aqui o Dark Jack Pening, queres colocá-lo em uma posição de aprovados ou não? Acho que para já podes ir com vocês para o objetivo. Ok, campeado. Dark és o quarto da linha. Porque neste terreno não há assim uma posição boa para ficar a fazer Overwatch para toda a área de operações. Não, eu sou o... Ah, ok. Controlo melhor assim. Podes passar. Luz, podemos avançar. Atenção agora. Avançando. Eagles, neste roadblock só estavam dois tanques, é isso? Que eu consiga ver, correto. Ok. Sempre entrar nos múltiplos inimigos, tentar fazer fogo sincronizado até. Se for possível, finalize. Vamos passar. Controlo. Temos as costas. Mais um, nada. Acontece. Temos o último. Manguarda do Kingdom. Temos o último. 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 Deste o último. Temos o último. Se tiverem gais na casa, já sabem, pega na faca, por trás e tumba. Aquele tradicional golpe de goela. Luz a passar o ponto roxo. Reds a avançar para os compounds, Lobos de K1. Seguem os vossos cantos. Não entrem sozinhos. Azuis, vamos fazer aqui uma pausa para descansar. Casa está ali. Reguei que ficasse aí no meio, atravessa para o outro lado. Ou a Carlos, carreguei não, Carlos. Vai marcando a limpeza das casas no mapa. Use-lhe o spray a marcar as portas, é mais fácil, pessoal, também. Não trouxe spray aqui. E esta casa não tem porta. Na parede. Ace-2, Peter 0. Tem spray? Não, já estou a marcar. Gira por aqui, gira por aqui. Giu por as nossas costas, vai para a direita. Gira por as nossas costas, vai para a direita. Gira por as nossas costas, vai para a direita. Gira por as nossas costas, vai para a direita. Gira por as nossas costas, vou chegar aqui, com a direita. Certo, vamos lá para a direita. E ainda não há qualquer sinal de alerta por parte do cruzamento. Pedro, flete agora para o sul. Vou parar com o último homem Passa do like Vou parar outra vez Está para avançar para a próxima? Sim Se calhar ficas aí, só um stand pode ser? Agora sim Não sei se é no outro primeiro andar A primeira chegada A primeira andar a cada um Devias ter ido com eles Devias? Devias ter ido com eles dois Vou ter que descansar um pouco Defendam aí a posição Anda comigo Eu e o Abdel vamos avançar para a próxima casa Estou, frente, frente Vou abrir Mas pronto Tenham atenção Não se mostrarem muito a sul Primeira casa está limpa Abre a porta Cuidado A esquerda está clear Ok Filho Para avançar Yep Azul, último Nuno Copy Convém diminuirmos a silhueta agora, pessoal Azul Azul, azul Vocês estão nas minhas seis Podem me avançar à vontade Dork, se quiseres avançar para a nossa posição, podes avançar Joss, estamos a chegar à ponta das setas azules Já estamos a chegar à ponta das setas azules Vocês dois... Ok, passaste Ok, deixa-me proteger então Podes 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 Black Podemos avançar Os azuis Estamos aqui O objetivo O objetivo O objetivo Está a apoiar As casas todas limpas Black Eu e o Carlos Já passamos o Black Queres ir para onde, Joss? Eu tinha dito Vamos avançar a 1-7-0 E ficamos na linha de árvores Não era para avançar para o objetivo 1 Agora já... Agora já já, agora vamos aí todos Vamos todos para o objetivo 1 É isso Azul, Timo Nuno Agora vamos ter que seguir a linha preta Vamos avançar para o sul Lá para... Para a... Para a cidade Eagle Tens... Tens... Tens algum... Mais algum movimento? É negativo E não há... Não há... Não há qualquer... Sinal de alarme Até o momento Joss O meu ponto agora de preocupação É o roadblock Identificado pelo Eagle Ah... Ah... Sim, sim... Black... Aca está o black... O que é que é que é que... Alguém tem alguma mira a mais? Não... Eu também não... Também não tenho... Não Jaws Mantenha o Eagle naquela posição Ou põe-se lá o Dark E o Eagle vem comigo Neste momento já que o Dark está aqui era mais fácil o Dark ir já do que estávamos aqui a trocar posições Contola depois do Eagle, ok? Ok É isso, toma ponto para a linha vermelha, mudei a cor, a linha vermelha em direção à cidade azul Azuis, agora a ideia é os vermelhos Vejo apenas roadblock a estrada, não tem linha para manter A este A oeste A oeste do objetivo 1 Ok O plano B certo? Sim Na verdade o plano B é o atraso de linha azul mais abaixo Azuis, a equipa vermelha vai descer pela linha vermelha Ok Ok Para a oeste Daquele objetivo Enquanto nós ficamos aqui como No Suporte No Profile Black Sim, confirmativo Aqui não dá para ver o Roadblock Pode segurar eventualmente o IDP 0.157 Pode sair aí à escada Não te peças é esse, podes sempre compensar mais para a esquerda ou mais para a direita Roger Se apesar de existirem um declive, um negativo declive para desprotegeres visualmente a cidade Se apesar de existir Contato Alto, alto, alto Patrulhas Patrulhas a 215 Duas infantarias Duas infantarias Ok, ok Não tenho Mas Apesaria nos dentes Dark Ves Dark Anda aqui Ves Olha para ali Dá-me um treino A tua esquerda Dá-me um mic 290 300 Tem-se em todo o albergue Um Dois 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 tangos Dois, não é? Exato, dois três É, 300 metros Dark Black 200 metros de nós 4 Marg Dois 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 O que é que eu vou estar aqui? Será que é Aquela patrulha? Está pois nem sei Olha, quem tiver Night Vision em fullscreen não use os binóculos que eles voltam ao rio. Jota passou deste para oeste. É um F16 aqui eu. Como assim oh? Porque eu quando desliguei ontem, desligamos com o Night Vision 9, e hoje quando fiz login, a Night Vision estava em função de atacar veículos. Mas isso é um bocado eu não. Pedro, quer experimentar subir o outro lado? Pá, meu amigo, faz parte? É horrível, rapaz. Isto é muito mau. Onde está ação? Espera, só um segundo ponto eu estou a pensar. O que é que a gente precisa fazer aqui? O que é que ele está? Onde é que eles estão? 250... Eu digo que vou para a escada, vou passar pelas costas, digamos assim, já querias fazer o vídeo sincronizado. Atenção, eu identifiquei um segundo roadblock. E tudo é uma estrada, não é? É ali. Oh, black. Tudo é uma estrada, correto? É que é esta estrada aqui. É um cruzamento, não é? Estás a ver onde a linha azul intercepta com a vermelha? É mais aí ou é antes? É quase aí. Não tenho visual de... É quase aí, ou seja, mas o roadblock está lá na estrada a oeste. Ok. Olha, eles estão em corrida. Estão mais, mano. Estão mais dois lá e estão mais dois em patrulha. Eles poderão estar do outro lado das casas. Espera aí, são... Estão dois roadblocks na mesma estrada? Vejo uma marcação do Eagles e outro do Blackjack. Eu tenho outra visualização. Eu tenho outra visualização. Eu tenho outra visualização. Joss, eu não sei se será boa a ideia de a gente andar por aqui. A não ser que a gente vá por aqui para limpar. Vamos entrar em conflito. A ideia era irem por aí e abrirem fogo. Por esse lado. Entrado. Na lateral. Mas esse roadblock que tu marcastes... Era o mesmo do Eagles ou... Ou não? Há de ser outro. Há de ser outro. Pois, é isso mesmo aí? É mesmo aí? Yeah. Pessoal, vamos tentar aproximar mais pela direita a esse e tentar fazer fogo. Começar a limpar. Se isto é para a gente termos a ação, vamos ter a ação. Vocês do Objetivo 1 conseguem ter... Conseguem visualizar o roadblock que eu falo? Que eu marquei, desculpe. Pá, eu vejo umas luzes junto à estrada, não sei se é isso. Existe uma luz lá, mas isto também é lá o roadblock. Aqueles aqui não consigo ver se existem lá sentinelas. Pá, eles aqui não vejo ninguém, mas tenho uma visão um bocado limitada. Se tens os dois tangos ali que estão tipo a fazer também basicamente é um roadblock e tens patrulhas na zona oeste, correto? Sim. Se quiseres este tipo de percurso, estás fazer uma intervenção aqui pela cidade. E achas que este roadblock aqui não nos identifica? Quantos metros é que está? É pá, é menos de 100 metros. Este é o roadblock. Esta casa está atrás da outra. Ou ir por aqui abaixo. Ok. Isto era o meu ponto inicial. Isto era o teu ponto inicial, não é? É mais ou menos isto. E isto aqui é uma... Campado aberto. Assim, seja como for, temos que tomar isto à força. Isto é para ser tomado. Sim. Por isso temos que começar de cima e para baixo. Não temos alguma pesada aqui connosco? Não. Ah foda-se. Nada mesmo. Nada mesmo. Não temos... Não temos... Nenhuma semel... Nenhuma automática? Ligeira? Não. Tenho olhos em duas technicals. Quatro tangos. Um ponto de tiro, percebes? Não percebi o outro mesmo. Está por aqui. Diz aqui... Tem uma janela? Tipo um sandbar ou um post-tir. Ok. Tens este campo de tiro todo aberto. Mas consigo vê-lo através das árvores. Ok. Então vamos tentar aproximar. É isso. Estou ao mesmo tempo. Os azuis... Não sei se eles... Esquerda deles seria vir por aqui. Mais tarde... Mais tarde... Ei... Estás a ver a minha bola amarela no mapa? Negativo. Bruno... Bora com eles. Pero puxaram. Não, mas você já está muito longe. Diz lá. Ah sim. Agora sim. Pronto. Vamos tentar aproximar para aí. Para conseguirmos ter esta área aqui de visualização. Aqui por baixo. Estás a ver? Ok. Ok. Sneaky, sneaky. Bitch like. Já alguém da equipa red conseguiu identificar o BMP? Negativo. 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 Só uma coisa. Já que vamos entrar é... Está. Numa zona morta da minha... Do meu ponto de observação. Estás para o ataque com o médico? Abdole. Bora. Espero que não. Bora, 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 bora. Repete a última, moleque. Não, não. Negativo. Não era para ti. Ok. Então, Mike, moleque. 10 segundos. Já estou. Sem calorias. Sem calorias. Senão eles já ficam... Estão ativos já. Peço desculpa. Vou ir para o lado e... Black, a linha vermelha? Era mais ou menos, sim. Mas aí... Aí vais contornar... Aí vais contornar o... Coisa todo. Já aqui está. Já contorna. Vamos avançar... Mesmo para frente deles. A oeste? A oeste e depois para a sul. Eles estão a sul, não acho. Acho que... A sul. Repete a última. Não. Não, não. Estava a ver os asculpas. Não, não. Não, não. Estava a ver este... Direito às casas. Como estão aí. Estas para acionar eles, que começou a... É hora que vamos... Vamos mesmo para frente dele. Sejas. Estás mesmo no meu andar de cor tu, foda-se Parece ter um contacto azul Samos bons ou não? Moleque, siga aqui as moitas ou oito escampados? Pega a proteção visual Queres tentar ir para o outro lado? Não, não, não Moleque, já pus mais informação no mapa, duas technicals e... Cinco gajos e fatoria a pé Ok, está longe de nós, ok, ótimo Conto de estático, a sul da nossa posição, 165 Três elementos Esse é o mesmo da um bocado Três elementos Se não te mexas, não te mexas Olha ali Vejo nada Olha ali, é um 6-6, um 6-5 Já viste? Olha que as folhas costumam ser de pedra, o Pedro São três ou menos, podemos para já Três, eu não sei se não estão por lá atrás Estão ali dois não vão, cara, ok? Ah, ok, pronto Conseguem escolher o alvo? Eu sou cauda a destruir Eu posso atacar o primeiro Tark, Tark, és tu? Eu não tenho mira para a Night Vision Ah, então temos de chegar mais perto Exatamente, eu aconselho Então... Oh Black Estão azul com eles? Como é que vão a rastejar vocês? Espera o quê? Presta-me a tua mira só para te dar uma coisa Mete meira a mexê-la Não está no chão, não está no chão Ah, alguém que olha para as costas Há gays que estão a... Estou a ver Estás a ver aquele que está ali? Olha ali, olha ali dois gays Pô, tu está sério? Que esta mira não deixa usar o... Olha ali Pô, isto é mesmo uma palhaçada, não Não, não, é Patrulha de 6 Atenção, dois a oeste nós Três a este nós Estamos rapiados Estás a ver estes gays a oeste Estes dois Três, três Corriste Três, três Exatamente, é Patrulha de 6 Não, três são seis, mano É Patrulha de 6 Eu não vejo 6, só vejo 3 Joss, está muita gente aqui deste lado Das duas, três Ou vou para o plano B Para eliminar diretamente o... O blindado Ou o semi-blindado Ou vou entrar em contacto muito brevemente O que é que eu faço aqui? 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 O que é que vocês não foram pela caulinha de árvores vermelha? A culpa do oeste É que pois é que vocês aí estão um bocado abertos, escapados Não temos suas proteção para recalhar Acho que isto não arreclávamos Estás a dizer que vocês têm gays à vossa direita e à esquerda, é isso? Afirmativo Este e oeste Pois, mas mesmo que forem para a linha vermelha não vai demorar essa situação O que eu diria era tentarem furtivamente eliminar os gays ao vosso oeste Para pelo menos desse lado não terem surpresas Os gays móveis são mais perigosos que os fixos Embora os fixos estejam mais perigosos Como é que vocês tenham de recuar, dar a volta e... Dar a volta para o oeste e eliminar os gays É isso, posso dar uma sugestão A gente eliminava estes gays Este mais... Sem fazer com o talarido Os outros bem atrás não Ah já, sabes que são porções sensas subxónicas Eu acho que não temos... Estes gays estão mais perigos É assim, vamos abater estes gays e avançamos para a cidade Tentamos a arranjar caber a partir daí Exatamente, é melhor A cidade, estamos a falar o ponto sudeste, certo? Ah pá, temos que ir em relação ao roadblock Se a gente tivermos problemas, recuamos para a posição do objetivo 1 Antes de mais, onde é que os outros são os elementos? O que podem fazer é fazer com o que eu estava a falar Tática da Rilha Combatem estes gays, piram-se daí É o que nós estamos a pensar É bater aqui estes gays, tentar ir até a cidade Se não conseguimos vamos regular para o objectivo 1 Ok Bora Vamos aqui mais pela esquerda Temos que estar Vamos ver o outro Fiquei escudir Alvos? Já Eu fico com o terceiro O terceiro o quê? Da direita? Da esquerda? Da esquerda? Da esquerda O terceiro contacto da direita Eu fico da direita Fico do meio O primeiro da direita Quem é que vai disparar então, moleque? Tenho a primeira da direita em mira ou quiserem? Tenho o do centro, espetá-lo. Falta o da esquerda. Está comigo. 3... Está tudo pronto? Sim. Pronto. 3... 2... 1... Topo. Alvo Ratídeos, toca a girar para a esquerda, toca a girar para a esquerda. Dork, estás aí bem? Tens movimentos aí desse lado? Não, não sei, sério. Não... Atenção que o pessoal que está nas technicals tem Night Visions. Eu estou movimentado um bocadinho mais para sul e já tenho visual do pessoal que está nas technicals. Temos fogo aqui. Temos aqui um roadblock da 227, pessoal. Decidamos de... Dark, consegues ter visual no roadblock? Aqui ao teu lado. Aqui ao teu lado. Opa... 227... Não tenho... Não... Se veis lá o... Está lá um gás dentro. Está lá um gás dentro. Não consigo... Não consigo ver nada. Só um compasso de espera que ele está aqui a ganhar um fôlego. Caga. Bora, 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 bora. Ok. Nós estamos aqui nas áreas de vocês. Legal. Alguma movimentão? Negativo. Aparentemente não foram alertados. Estão aqui à minha frente. Esperaste para o quê? Esperaste para o primeiro das esquerdas. Não. Primeiro da direita. É o primeiro da direita. Só que folhei. O gás depois correu. Não. Mas houve alguém também desculpa ao meu. Pronto. Pronto. Vamos em relação à primeira casa. Muito. Calmamente. Muito a sul. 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 Calma. Vamos tentar fazer uma linha. Espera. 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 Vamos ver se há alguma vejia. Não. Black. Faz tanto uma cunha desfazada aqui à esquerda. Malta. Vocês estão a andar a capa aberto? Oi por sabinho. Praticamente. Esta é a impressão. Ação a oeste. Entrei na casa. Entrei na casa. Entrei na casa. Azuis. Vamos avançar aqui por esta estradinha. Devagarinho. De galho em galho. Só para termos olhos ali no roadblock. Atenção. Atenção. Ah. Jaws. Faz conta? 3x. Eu tenho muito, muitas assinaturas de calor do lugar onde estava marcado o BMP. Eu estou a movimentar com muito cuidado para ver se consigo. É só para chamar a atenção, mas eu ainda não tenho nada de concreto. Dark. Ok. Mas isso é muito lá para sul. Ok. Bora. Exato. 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 Sobre o caminho. Final. Final não. Estas em cima, conseguem pegar alguma coisa? Estamos agora a descer um bocadinho a estrada para ter visual... E agora é nada, não nos queremos a próxima da janela para os nossos não nos verem. O que eu estranho é as miras normais mesmo não estarem a funcionar. Ah, a rede de ótica tem que estar a funcionar. Xark, e Abdahl nós vamos avançar ali para a próxima casa para tentar bater o gajo do Goldblock. O que é que tu achas? Black e o Verbotico por cá em cima? Qual a casa Black? Vamos avançar aqui para as próximas casas para irmos para as costas para bater o gajo ali no Goldblock. Atenção, que existem contatos extra na zona das Técnicals. É copiado, diga-lhe-lhe. Estão cinco apiados e duas technicals nesse sentido. Eu, mas do ponto de vocês têm, eu tenho visual de mais dois contatos com o Night Vision, que estão bloqueados de vossa posição por edifícios. A gordura acabou a lei, ok? Ok, força. Vamos tentar comandos para o oeste, onde eles estavam. Pessoal, Reds, vamos avançar para a outra casa onde está a ir o Dark. Ok, fica aqui. Não, não, negativo, negativo, vamos avançar. Estão fazendo os técnicos, aceitar, ajudar os pulos. Vamos chamar o Wesson, no Wesson. Agora, já estou, agora. É, és o último. Ok, obrigado. Passar. Passar. Estás a cobrir? Pode faltar ou...? Vou ver o play, quase por aí. Não, não, não. Não se esqueçam desse roadblock que está aqui, nas nossas costas. Não puxa a ver o play. Boa aí, que pode entrar da casa. Oh Mike, oh Mike, oh Mike. Tens visual da progressão dos Blues. O roadblock ainda não está alertado. Confirma que só tens visual de dois tangos. Ah, exatamente, de dois tangos. Pois é o mesmo que nós estamos a ver Redes, cuidado, vocês estão muito próximos Muito próximos dos technicals Muito próximos Tem entrada aqui? Tem Agora vai um pouco, agora vai um pouco Olha, olha Por aqui atrás ti, estás a chamar Hum? Carlitos Black, eu tenho um visual no roadblock Estou a ver pelo menos um gaste Sim, as duas estão Diretamente a esta da minha opção Querem que a gente elimine o roadblock Qual roadblock? Diretamente a sul de vocês Não, não, nós temos olhos para eles Querem entrar daqui? Não, não Não, não Não, não Não, não, não Então vai Calma Dá-lhe lidar Siga Entrou o back ao desterback Ai 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 Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Falta dos técnicos, alerta Calma, calma Protejam-se na casa Façam por ir meter a casa Joss, queres que o Nuno e o Pedro deixamos por este lado da estrada? Visto que eles estão ativos Pode ser, pode ser, pode ser Não se põe as ruas Não te mantras Ai, caralho, ia para disparar Um contacto na zona na sul da casa É copiado BMP, atenção Veículos em movimento para a vossa posição Possível BMP e movimento para a vossa posição Ok, copiado Carlos, arma a cena Pedro, Mateus, chegares de roadblock? Não, mas acho que tu me mortes Rodeblock, cá está morto, que ele matei A gente está todos os iluminantes Estou a ver, estou a ver, estou a ver o BMP Tem a firma, tipo de chegar ao roadblock Oh, Black Diz Está aqui, está aqui o pedal já pronto O BMP está pela zona este da cidade É afirmativo, temos olhos, Eagles O bote está em casa Ele está no lado norte Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui atrás Vai aparecer aqui atrás Ele está atrás, vai aparecer aqui atrás Ele está atrás, vai aparecer aqui atrás Ele está lá atrás, ele está lá atrás Ele está lá atrás, ele está lá atrás Ele está lá atrás Está aqui mesmo aqui, o fronte Carlinhos, é deste lado, sabe? Atenção, um caminhão Um caminhão carregado de tropas Está a chegar também à posição do BMP Posso esperar para o BMP? Força Mas tropas apiadas a chegar ao cruzamento Onde estavam as technical Perdei-te, perdei-te Está em cima Já está aqui? Está aqui, olha o local Está aqui, olha o local Tem um dark down man Espera aí Estou aqui, estou cá Technical down, technical down BMP continua ativo pessoal Temos que buscar o dark cadê O dark, o dark cadê? O dark, o dark, o dark, o dark O erdo está caído, está caído Eu perdi o rastro ao BMP. Alguém siga com o Abdal, por favor. Eu tenho olhos no Abdal e no Baigotes, de cá de cima. Tenho um ace down, tenho um ace down e não tenho dark down. Tenta estabilizá-los, o melhor que poderes. Jos, queres descer lá abaixo? Vai ter que ser. Estão aí dois gays com estrela? Casa da esquerda, atenção, Abdal e Baigotes, à vossa direita, na casa da direita. Primeiro andar, vi tracers no primeiro andar. Como é que é possível, mano? Baigotes, Abdal? Estou aqui, estou aqui. Ok, ok, ok. Posso me dizer onde é que está o BPM? Não. Não, 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 é negativo. Perdemos o rastro ao bico. Também não o ouço agora. Vermelhos, liguem... Atenção que vocês têm gays nas vossas costas, Abdal e Baigotes. Vermelhos, liguem os lasers, liguem os lasers. Não, não, não! Não, não, não! Mas está nessa casa, nessa casa! Mas está nessa casa, nessa casa. Mãe... Mãe, Infantaria, a dirigir-te às nossas posições, atenção. Estão todos down. Pai, pai... Pai, pai... Pai, aposta... Espera aí, espera aí. Temos todos down. O boleco está down, está tudo down. O oito está down. Ok, bora, 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 jose, bora, jose A melhor é fechar a porta O BMP está de volta O BMP está perto da zona onde estava rodo lá Está bem à frente, Carlos, está bem lá à frente, a nossa frente Anda, carlinhos Nice one, eles saíram Temos o Black aí, temos o Black aí Ok, nós vamos descer baigotes, tenta estabilizar Peter, Carlos está down Estou a recuar com o Carlos Consegues? Eu vou tentar aqui ao Black Vais começar com o Black, eu começo já aqui com o Ice Espera aí, espera aí São ali a celular num camião, mas acho que está vazio Cabo, confirmativo, passa para o Leste BMP inutilizado Infantaria é um CG Vamos, vamos só levantar aqui o Carlos e vamos já para aí, que agora o MP está fora de combate Mais, infantaria a dirigir-se para a vossa posição, atenção Da outra para onde? Da outra para onde? Da Sul para Norte Não, não, eu estou a fazer para mim, é no Black Pois, mas já tínhamos para tal uma coisa no Ice Não, não Parece estar bem Olha aí, só levou dois tirinhos, isto vai demorar para aí, um minuto e meio Já os equipos ao Alfiburado, terminaram a segunda cidade, estão disponíveis para dar auxílio Vem que o Carlos é 50% Vem Godzi Abdel, qual é a vossa posição? Vem Godzi Abdel Estou aqui, vê muitos movimentos aqui a Sud-Oeste Por causa a Sud-Oeste, está cheio de gajos Abatidos Estavam no primeiro andar Jos, eu acho que os vermelhos estão... É, eu estou em baixo, está lá em baixo Peter, o quê? Acho que os vermelhos estão todos, não, o Rob Danley e o Bygos não me respondem Puxa, 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 puxa Puxa, puxa São Peter, estava a um a 10 metros de tiro Ou era em cima Vamos ver em baixo Não temos temos Rédio, tivemos a nossa posição sobre o contacto, já está dando, estamos a tentar levantá-lo. Rédio, tivemos a nossa posição sobre o contacto. 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 Ok, já está... ... 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 portanto devem ter vindo daqui boegais mesmo havia uma casa meu que estava carregadinha deles era a casa onde estávamos era é provável por isso é que eu disse para vocês ligarem o laser há estados já não sabiam se eram vocês a questão é que quando a gente chegámos aqui e veio o BMP ou whatever era fundamental ter ele batido logo porque ele deu esta volta aqui era fácil de abatê-lo não o Carlos estava com a mira dele só que entretanto o gajo passou ou foi para o Arvos ou o que é que foi que ele perdeu o visual o Abadal não conseguia ver por causa da mira dele à noite teve que atirar e o gajo deu a volta para aqui a partir daqui a gente não podia sair e os gajos começaram a rodear a gente não deram hipótese aquele timing que eu ainda pus o Dark para dentro para a proteção esquece quando eu larguei o Dark aparecem dois gajos à porta iluminei esses dois e caí para um terceiro diz-me uma coisa o que é que achas a de a gente temos que aparecer em dois blocos um por um lado e outro para o outro ou as duas equipas ou isso ou isso ou seguimos pelo plano B então mas o BMP já foi destruído sim mas esta zona não foi nada destruída isto é o plano B é apanhar os gajos os gajos estão em alerta para esta zona não é? ok então vá vamos girar e vamos só que é meia-noite e vinte e pá sai pela estrada olha pois é fônicos desde os três ou avançamos em linha lá para baixo agora tentar limpar à partida não há nada a precisar ou então vamos posso atirar o lixo pois já não posso vamos recuar não não calhar dávamos uma grande coluna tática por aí abaixo eu acho que sim acho que era direito para é que sou tranquilo João pô caralho ah diz coluna tática ou linha tática FREEDOM MOTHERFUCKERS e vamos por aí abaixo sim vamos embora eu acho que a gente se tivermos todos todos em em cluna ou em linha eu acho que a linha é melhor porque em cluna só o da fronte é que dispara não pá ele ao pedro ele até tem uma certa razão é que se formos em cluna se formos em cluna ele só vê em um gás não sabem os outros estão atrás mas isso é se os trajes forem com o passo certo e vai-se tudo depois vai-se aqui a cantar it's a long way to temporary it's a long way ou então aguarda as esferas acho que para o próximo episódio venha a Bravia Char deixa-me cá para que eu vou para o próximo episódio venha o que? a Bravia Alpha a Bravia Alpha que telefone que se pareias bocadinho eu acho que não acho que a gente já tinha me dar a correr bora eu vamos mas é seguir em frente para seguir a caminho linha ou cluna? bora e aquele de my friend se vão nos cluna era melhor ir em cluna eu não posso deixar a pedro bom me deixei toda por isso eu digo isso por muitas coisas não me deixam ah Black o Major dá a indicação de que o melhor é avançar para a semana devido ao avançar na hora informe ao comando que a gente vai experimentar aqui e defender a posição vou montar o saco vou ligar o pé da lareira é meu vamos aqui para estas casas mais a norte então fica-lhe tudo bem? ok obrigada tenho que voltar para trás o Zé Carlos Lenhador foi a uma entrevista na empresa vou perguntar lá qual é que era o seu último trabalho e ele disse foi lenhada no Sahara mas desculpe lá no Sahara não há nenhuma floresta pois fez-lhe o trabalho que eu fiz ouviu o trabalho que eu fiz e era plug-out e era não é o esposo só para confirmar estamos o meu médico não se preocupa com os seguros 11 ganha a gente também me acaba é não é bom é só preciso cair aqui alguma coisa cai tudo entrecalsem agora o que vale é que temos um lá fora portanto ah pronto é para comunicar o Smaleng é um abraço o Smaleng é um abraço o Smaleng é um abraço é sim o brito testou voltando manda-se é só então player é a gente não é? eu vou esperar com o Eagles pessoal não mande que isto é campanha parece não Eagles eu vou esperar com o Eagles já tem o já tem o que tem o comics